Salve, salve minha galera animal! Olha que cenário diferente! Estamos aqui no Guaraú, em Peruíbe, pois é, abrindo uma trilha aqui na mata quando eu encontrei esse lindíssimo opilião. Olha só, ele é quase do tamanho da minha mão, não é uma aranha, tá pessoal? Se você olhar bem o corpo desse bichinho aqui, ele não está dividido em... quer dizer, ele está, né? Mas não parece muito aquela divisão entre cefalotórax e abdômen. Por isso que o pessoal chama o opilião, às vezes, de aranha-alho também, né? Talvez por causa do formatinho deles, mas não é uma aranha, tá? É da ordem Opiliones, é um aracnídeo, não tem veneno nenhum, é um animal aí que vai se alimentar de matéria orgânica no solo, é um amigo nosso. Então se você, opa, encontrar um bichinho desse, vocês podem ver que eu estou sendo devorado pelos mosquitos aqui. O segundo par de patas, olha como é bem maior, funciona como antenas, Então dá para identificar facilmente quando a gente encontra um amiguinho desses aqui. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa sua curtida. Essa é uma dica muito rápida aqui, diretamente da Mata Atlântica, do nosso litoral paulistano aqui. Depois a gente vai deixar mais outros vídeos que a gente gravou aqui, mesmo que tenham sido da outra vez. E é isso aí. Valeu, galera. Esse foi o nosso Opilião.